Eu sou a Helena e estou super contente por terem escolhido o meu design na campanha At The Merceau. O teto em preto e os espelhos a condizer herdam ao carro uma personalidade extra. E os anos são super distintas. Eu e os meus amigos vamos dar nas vistas quando andamos na cidade do meu carro novo. E tu também podes dar. És o meu desafio. Garante que consegues ter um dos carros desta série limitada. Sou a A50 ou então configure o teu próprio Adam. Sabe mais em opel.pt